O segundo lugar? O segundo lugar? O segundo lugar? O segundo lugar? Como é que foi o elenco do segundo lugar? Eu? Eu... Faltou um técnico ao meu lado Eu saí da partida Perdi o lugar Cara Foi um raiva de virada O primeiro eu fui do segundo Foi o segundo Foi uma coisa Eu também Foi 2 anos Tira a altura de luz Foi uma coisa Depois eu perdi Eu fiz isso que existem O segundo lugar